Aleluia, Aleluia Aleluia Jesus, Jesus, Jesus Feche seus olhos por um momento Olha a canção que hoje nós trazemos pra você Uma canção que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui hoje Fraqueza A canção começa dizendo assim Tem coisas que parecem não ter saída Só vejo escuridão Tudo parece desmoronar Será que isso está acontecendo na sua vida? Será que você está vivendo, já viveu essa situação? De se sentir sem saída De olhar ao seu redor e só ver escuridão E sentir que está tudo desmoronando ao seu redor Olha o que diz a canção Me sinto fraco Perco a visão De que tua mão Está a me guiar Essa canção, meu irmão, minha irmã Hoje Precisa ser transformada em oração Porque isso que está na letra da canção É um retrato do que muitos de nós estamos vivendo Por isso eu convido você a cantar conosco Essas duas estrofes dessa canção Tem coisas que parecem não ter saída Só vejo escuridão Tudo parece desmoronar Me sinto fraco Perco a visão Me sinto fraco Perco a visão De que tua mão De que tua mão Sempre está Sempre está a me guiar Espero que você tenha aprendido Mas se você não aprendeu Nós vamos te dar outra chance Para cantar isso Mas eu queria que você cantasse Pensando na sua vida Quando você disser assim Tem coisas que parecem não ter saída Que você se lembrasse Daqueles momentos na sua vida Que você olhava de um lado para o outro E não conseguia encontrar uma saída Não conseguia encontrar uma resposta Quando você disser Eu só vejo escuridão Que você possa se lembrar Daqueles momentos que você viveu Em que você parecia que estava no escuro As coisas para você Parecia que nunca Iriam se resolver Então Pensando agora na sua vida Pensando agora na sua situação Pensando agora Nesse momento difícil De trevas De trevas Nessa noite escura De que tua mão De que tua mão Sempre está a me guiar Sempre está a me guiar Mais uma vez Tem coisas que parecem Tem coisas que parecem não ter saída Só vejo escuridão Só vejo escuridão Só vejo escuridão Tudo parece Tudo parece desmoronar Me sinto fraco Perco a visão Me sinto fraco Perco a visão De que tua mão De que tua mão Sempre está a me guiar Sempre está a me guiar Olha só Esse é o momento Que muitas pessoas Talvez estejam vivendo Momento de fraqueza Momento de desespero Momento de desilusão Momento talvez até De derrota Momento de desconfiança O que fazer nessa hora? Quando você olha para os lados E vê que está tudo desmoronando O que fazer? Quando você olha ao seu redor E vê que Está tudo escuro Você não consegue enxergar um palmo A sua frente O que fazer? O que fazer? Será que ficar desesperado É a solução? Será que ficar xingando Reclamando Blasemando Esconjurando As pessoas E o próprio Deus É a saída? Tomar remédio Se dopar Invernar Na cachaça Será que é a solução? Será que pegar um estilete E começar a cortar Seus braços Se beliscar Se beliscar Se morder Será que isso vai resolver? O que fazer? Quando as suas fraquezas Elas tomam conta De todo o cenário A sua volta Que essa homilia Seja para você Uma resposta de Deus Para que você não deixe As suas fraquezas Ditarem o rumo Da sua vida Eu queria que agora Você só ouvisse O padre cantar E pensasse Na sua vida Sem você cantar Só o padre canta Você escuta E pensa Na sua vida Tem coisas Que parecem Não ter saída Só vejo A escuridão Tudo parece Se desmoronar Me sinto fraco Perco a visão De que tua mão Sempre está Me guiar Nessa hora Quando você não tiver mais Ninguém com quem contar Quando você olhar Para todos os lados E não ver mais ninguém Para te ajudar Lembre-se Lembre-se Do que diz O texto Da primeira leitura Que hoje Foi proclamada Aqui na igreja O Espírito Vem em socorro Da nossa fraqueza Repita isso O que esse texto Está dizendo Está dizendo Para você É que quanto mais Fraco Você se sentir Mais o Espírito E o Espírito É Deus Vem Em seu socorro Vem Em sua direção Por isso Nessa hora Você não pode Desesperar Você não pode Querer colocar Um fim Na sua vida Você não pode Desistir Faça como Essa canção Erga Sua voz Suas mãos Ao Senhor Erga um clamor A Deus Entrega Ao Senhor Essa dor Que você está Sentindo E proclama Para o mundo Inteiro Eu não Desistirei E tenha fé Que o teu Desespero Deus vai Acalmar Tenha fé Que as suas Feridas Deus vai Curar Deus vai Escutar Sua voz Porque você Precisa Dele Diga assim Compadre Eu ergo Minhas mãos A ti Fala Eu ergo Minhas mãos A ti Eu ergo O meu Clamor Eu ergo O meu Clamor Eu te entrego A minha Dor Eu te entrego A minha Dor Eu não Desistirei Eu não Desistirei O meu Desespero O meu Desespero Vai acalmar Vai acalmar A minhas Feridas A minhas Feridas Vai curar Vai curar Escuta a minha Voz Escuta a minha Voz Preciso De ti Preciso De ti Agora Essa é A canção Esse é o trecho Que você vai cantar Para o Senhor Assim Ergo Minhas Mãos A ti Ergo O meu Clamor Te entrego Minha Dor Eu não Desistirei Meu Desespero Vai acalmar Minhas Feridas Vai Sarar Escuta a minha Voz Preciso Eu quero ouvir você cantando compadre Ergo minhas mãos a ti Vamos lá Juntos Ergo minhas mãos a ti Ergo meu clamor Te entrego Te entrego a minha dor Eu não Desistirei Meu Desespero Vai acalmar Minhas Feridas Vai Escuta Escuta a minha Voz Preciso De ti Quero ver se você dá conta de cantar sozinho isso agora Ergo minhas mãos a ti Ergo minhas mãos a ti Ergo meu clamor Te entrego minha dor Te entrego Eu não Desistirei Eu não Desistirei Meu desespero vai acalmar Meu desespero Minhas feridas Vai sarar Minhas feridas Vai Escuta a minha voz Escuta a minha voz Preciso 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 Mais uma vez Ergo minhas mãos a ti Ergo minhas mãos a ti Ergo meu clamor Te entrego a minha dor Eu não Desistirei Meu desespero Vai acalmar Minhas feridas Minhas feridas Vai sarar Escuta a minha voz Preciso 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 Agora declara O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Ele está Ele está nesse lugar Ele está Neste lugar Ele está Neste lugar O Deus do impossível Canta O Deus Ele está neste lugar Ele está Declara isso O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está Eu espero que agora você tenha conseguido entender Por que é Que você não precisa ficar depressivo Por que é que você não precisa Deixar a tristeza tomar conta Eu espero que você tenha entendido Meu irmão, minha irmã, por que é Que você não precisa pensar em tirar a sua vida Porque o Deus do impossível está nesse lugar O Deus do impossível está aí com você Onde você está agora O Deus do impossível está aí na sua casa O Deus do impossível está aí nesse seu local de trabalho O Deus do impossível está aí dentro desse quarto Junto com você O Deus do impossível está aí Nesse leito do hospital Está aí dentro da cadeia Está aí dentro do seu carro com você O Deus do impossível está aí com você Até no banheiro Onde você está nesse momento O Deus do impossível Veja, não é qualquer um que está com você É o Deus E não é qualquer Deus É o Deus do impossível Aquilo que é impossível Aquilo que é impossível Ele pode fazer por você E Ele prometeu Ele prometeu que Ele vai te ajudar O texto de hoje está dizendo O Espírito vem em socorro das nossas fraquezas É Paulo reconhecendo Quando nós estamos fracos Deus vem nos ajudar Deus não nos deixa sozinho Fala assim, compadre Deus não me deixa sozinho Deus não me deixa sozinho Olha para o irmão que está do seu lado Fala para ele Deus não te deixa sozinho Deus não te deixa sozinho Diga para quem está em casa Pela internet Ou pelo rádio Ouvindo essa missa Diga assim Deus não nos deixa sozinho Diga Ele vem em socorro das nossas fraquezas Fala Ele vem em socorro das nossas fraquezas Veja meu irmão É um gesto muito bonito É um gesto muito admirável do nosso Deus É um gesto que inclusive Distingue o Senhor De todas as pessoas que nós conhecemos Porque as pessoas aqui nesse mundo Quando nós estamos fracos Elas tendem a correr de nós Sabe aquele seu amigo Que quando você estava precisando Ele afastou de você Ele afastou de você Porque ele sentiu que você estava fraco E o mundo não tolera nossa fraqueza Quando nós estamos fracos O mundo prefere nos deixar Abandonados Quando você está bem Quando você está saudável Quando você tem dinheiro Todo mundo quer ficar perto de você Mas quando você está fraco Quando você está doente Quando você está triste Quando você está chorando Todo mundo se afasta Quem concorda com o Padre Diga amém Amém Mas hoje Eu quero dizer para você Que enquanto o mundo Corre de você Deus corre para você Enquanto o mundo Se afasta de você Deus se aproxima de você Enquanto o mundo Quando se distancia Deus se achega Até você E Deus faz isso De uma maneira Muito bonita Porque ao contrário Dos homens Deus Não se escandaliza Da sua fraqueza Inclusive eu quero falar Para você Você que tem andado Muito fraco Você que tem andado Muito fragilizado Mas que fica tentando Esconder isso Das pessoas Tentando esconder Da sua família Tentando esconder Dos seus filhos Do seu cônjuge Tentando mostrar Uma força Uma fortaleza Que você não tem E as vezes Até dentro da igreja As pessoas falam E aí Como você está Você diz Eu estou bem Graças a Deus Mas por dentro Você está destruído Destruída Deixa eu te falar Uma coisa Presta atenção Diante de Deus Você não precisa Ter medo De demonstrar Suas fraquezas Porque ao contrário Das pessoas Que se aproveitam Das nossas fraquezas Deus não Ele vem As nossas fraquezas Ele vem Em socorro Das nossas fraquezas E ele vem Nos ajudar A superar A vencer Essas fraquezas Eu queria que você Cantasse essa canção De novo Do início E tomando posse Dessas palavras Do início ao fim Desde o início Da estrofe Até o refrão Tomasse posse Dessas palavras Tomasse posse Dessa oração Do conteúdo Dessa oração Na sua vida Nessa certeza O Deus Do impossível Ele está Nesse lugar Ele vem Em socorro Das minhas fraquezas E quanto mais Fraco eu estou Mais forte Deus me faz Quanto mais No chão Eu estiver Mais força Deus me dará Para levantar Quanto mais Tentarem Me destruir Mais Deus Vai me levantar Quanto mais Quiserem Me matar Mais vida Deus Me dará Então Transforma isso Numa canção Uma canção Que já está Pronta Aliás É só cantar Reza conosco Mas reza cantando E entenda Isso não é Um momento De distração Isso não é Conversa mole Isso não é Uma ilusão Ou uma maneira De Talvez até Envolver você Não Isso é uma oração É você orando É você falando Com Deus Por isso Leva a sério Esse momento Concentra agora Concentra agora Entra na presença De Deus Verdadeiramente E canta pra ele Do início Tem coisas que parecem Não ter Sair Só vejo escuridão Só vejo escuridão Tudo parece Desmoronar Tudo parece Desmoronar Me sinto fraco Perco a visão Me sinto fraco Perco a visão De que tua mão De que tua mão Sempre está a me guiar Sempre está a me guiar Ergo minhas mãos A ti Canta Ergo minhas mãos A ti Ergo meu clamor Ergo meu clamor Te entrego minha dor Te entrego minha dor Eu não desistirei Meu desespero Meu desespero Vai acalmar Minhas feridas Escuta minha voz Escuta minha voz Preciso de ti O Deus O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Mais uma vez O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Eu creio Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Pergunta Pergunta que eu te faço agora Escreva aí Escreva aí O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Eu creio Escreva Escreva aí Nos comentários E ao escrever Você vai estar mandando Essa mensagem Para Deus Eu creio Eu creio Que o Deus do impossível Está aqui comigo Eu creio Que o Deus do impossível Está aqui nesse hospital Eu creio Que o Deus do impossível Está aqui nesse quarto Comigo Nesse leito O Deus do impossível Está comigo Nessa depressão O Deus do impossível Está comigo Nessa crise Do meu matrimônio O Deus do impossível Está comigo Agora Eu creio nisso Eu creio nisso E se você crer nisso, então prepara, porque onde o Deus do impossível está, coisas maravilhosas acontecem. E o que acontece, padre? É o que diz a música, ó. A música diz, e o doente vai sarar, diga. E o doente vai sarar. Tudo vai se renovar. Tudo vai se renovar. Deus fiel. Deus fiel. Nunca falha. Nunca falha. Os milagres acontecerão. Os milagres acontecerão. E as correntes se quebrarão. E as correntes se quebrarão. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu queria agora que você fechasse seus olhos, assim, e pudesse sentir isso. Deus, o Deus do impossível aí, do seu lado, com você. E o Deus do impossível preparando já para transformar tudo ao seu redor. Porque onde ele está, o impossível acontece. Onde ele está, o impossível acontece. Qual é o impossível que você gostaria que acontecesse? Qual é o impossível que você espera que o Deus do impossível realize na sua vida? Pense agora. Pense agora. Creia que hoje o impossível pode se tornar possível. Aquilo que estava fechado pode abrir. Aquilo que estava escuro pode iluminar. Aquilo que estava morto pode viver. Aquilo que estava caído pode levantar. Aquilo que estava encerrado pode recomeçar. Creia nisso. Creia nisso. Coloca seu coração nisso. Porque é o Deus do impossível que faz. Não é um padre. É o Deus do impossível. Eu queria que você declarasse tudo aquilo que o Deus do impossível vai fazer na nossa vida. Eu queria agora que você cantasse isso. O doente. Vai sarar. Tudo vai se renovar. Eu queria que você cantasse como quem acredita, sabe? Como quem tem certeza. Como quem não precisa de prova. Como quem não precisa de demonstração, de sinal. Você acredita. Você tem certeza. Porque o Deus do impossível está aí com você nesse momento. Se você é capaz de cantar. De declarar isso. Prepara então. Para cantar isso. O doente vai sarar. Deus se é. Deus se é. Deus se é. Nunca falha. Nunca falha. Os milagres acontecerão. Os milagres acontecerão. E as correntes se quebrarão. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. 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 Mais uma vez. O doente. O doente vai sarar. Tudo vai se renovar. Deus se é. Deus se é. Nunca falha. Nunca falha. Os milagres acontecerão. Os milagres acontecerão. As correntes. As correntes. As correntes se quebrarão. Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha só. Agora eu queria que você imaginasse essas coisas acontecendo na sua casa. Os doentes sendo sarados. Pessoas que estavam acamadas. Se levantando da cama. Pessoas que estavam com diagnóstico de câncer. Chegando em casa. Com um documento. Com um exame dizendo. Eu fui curado. Eu fui curada. Eu queria que você pudesse agora visualizar. Deus renovando o seu casamento. Renovando sua relação com o seu namorado. Renovando sua relação com o seu irmão. Vocês que estão de mal. Renovando sua relação com sua família. Você que está afastado da sua família. Eu queria que você visualizasse agora os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Deus quebrando as correntes. Quebrando os grilhões. De pessoas envolvidas com drogas. De pessoas envolvidas no alcoolismo. De pessoas envolvidas nas más companhias. Na vida do crime. Numa vida de perdição. Eu queria que você cantasse bem suave. Nunca falha. Nunca. Nunca falha. Os milagres acontecerão. Os milagres acontecerão. E as correntes. E as correntes se quebram. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Diga. Aleluia. E o doente vai estará. E o doente vai estará. E tudo vai ser. Deus fiel. Deus fiel. Nunca falha. Nunca falha. Os milagres acontecerão. Os milagres acontecerão. As correntes se quebrarão. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você agora. Só você cantasse isso. Mas pensando na sua vida. Pensando na sua casa. Nas pessoas que estão pedindo oração para você. Mas eu queria que de novo. Eu te peço. Não faça desse momento. Uma simples distração. Se concentra. Foca. Feche a sua visão nisso aqui. Não pensa no porém. No que o médico disse. No que o seu patrão disse. Não pensa nas dificuldades. Pensa nisso aqui. O doente vai e sará. Pensa só nisso. Não pensa que aquela pessoa falou. Que não tem mais jeito. Que não dá mais. Pensa só nisso. Tudo vai se renovar. Ele é o Deus Ciel. Ele nunca falha. Vai você. Tudo vai se renovar. Deus Ciel. Nunca falha. Os milagres acontecerão. As correntes se quebrarão. As correntes se quebrarão. Ele é o Senhor. Aleluia. Internauta. Canta também. O doente. O do... Tudo vai. Vai se renovar. Deus Ciel. Aleluia. Os milagres acontecerão. As correntes se quebrarão. As correntes se quebrarão. Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pergunta que eu te faço agora. Você está conseguindo sentir essas palavras que você está dizendo? Está conseguindo crer que tudo que você está falando vai se realizar? Quem está conseguindo, diga amém. Amém. Então, fique em pé agora. Esse é o momento. É o momento de você começar a tomar posse. Pelo sagrado, pelo santíssimo, pelo poderoso nome de Jesus. Que como disse a própria palavra de Deus, está acima de todo nome. Esse nome diante do qual todo joelho se dobra. Até nos céus, quando o nome de Jesus é proclamado, todo joelho no céu se dobra. Os anjos se ajoelham, Maria se ajoelha, os santos se ajoelham. Aqui na terra, quando o nome de Jesus é proclamado, todo joelho se dobra. E até nos infernos, até os demônios se dobram diante do nome de Jesus. É através desse nome agora que você vai tomar posse da sua graça. Não sei qual é a graça que você veio buscar, não sei qual é a bênção que você precisa. Mas eu te digo, se ainda não chegou a sua hora, é agora. Toma posse. Toma posse. Aumenta o seu fervor, aumenta a sua fé. Porque agora pode ser a sua vez. Agora pode ser a sua bênção. Basta que você clame o nome de Jesus com fé. Prepara. Feche os olhos. Concentre em Jesus. Concentra nele. Não pense em ninguém. Não pense em nada. Somente em Jesus Cristo agora. O Deus do impossível, que vem em socorro das suas fraquezas, pensa nele agora. Em ninguém mais. Não deixa ninguém mais tomar sua atenção. É Jesus. Jesus é o foco. Jesus é o centro. Jesus agora é o objeto da sua atenção. Pensa nele. E canta o nome dele. Junto com os anjos do céu. Jesus, 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 Jesus. Canta o nome dele. Canta. Canta. Jesus, 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 Jesus. Internauta. Canta o nome de Jesus. Onde você está? Jesus, 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 Jesus. Ouvinte, você que está com o rádio ligado. Canta o nome de Jesus. Canta o nome de Jesus. Jesus. O nome de Jesus que faz o joelho se dobrar. Jesus. Faz a doença se dobrar. Faz o problema se dobrar. Jesus. Jesus. Canta. Canta o nome de Jesus. Canta. Jesus. Sinta a cura. Jesus. Jesus. Sinta Jesus curando você. Sinta. Jesus. Canta forte. Jesus. Jesus. Força na voz. Jesus. Para ouvir lá no céu. Jesus. Jesus. Declara o nome de Jesus. Jesus. Ele está levando embora. Jesus. A sua dor. A sua tristeza. Jesus. A sua depressão. Continua cantando. Jesus. Levando embora a sua dor. Jesus. Sua tristeza. Jesus. Sua angústia. Ele está levando embora agora. Jesus. 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 Só assim agora. Levanta os seus braços. Levanta bem alto os seus braços. Eu peço aos anjos de Deus agora. Enquanto nós cantamos, que eles cantem também conosco. Eu peço aos santos que nos ajudem a cantar. 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 Testemunhar que o nosso Deus é o Deus do impossível Com os braços erguidos Você vai cantar o nome dele Você vai cantar o nome dele Sentindo a presença dos anjos aí onde você está Sentindo a presença dos anjos A presença de Jesus onde você está Você vai cantar agora Jesus Braços erguidos Jesus Jesus Como a criança querendo o colo do pai Jesus 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 Como quem cansou de ficar calado Canta Jesus Como quem tem certeza da vitória Canta Jesus 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 O Deus do impossível Declara agora Declara que ele está nesse lugar O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar Declara Ele está nesse lugar Declara O Deus do impossível O Deus do impossível Ele está nesse lugar O Deus do impossível o Deus do impossível, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Olha só, eu não quero nem ousar falar aqui o tanto de cura que aconteceu nesse momento, se eu fosse falar aqui um por um, pode ter certeza, ia dar uma hora da tarde, nós ainda estaríamos aqui, é muita, mas é muita, muita cura, que o Senhor Jesus, o Deus do impossível fez para mostrar para você, que quando você está fraco, Ele te faz forte, quando você cai, Ele te levanta, quando você chora, Ele enxuga suas lágrimas, quando você está mal, Ele te faz bem, quando você está doente, Ele te faz saudável, quando você está morrendo, Ele te devolve a vida, esse é o Deus do impossível, por isso você não desista, por isso você toma posse, você que está em casa também, não abaixa a cabeça, não desista, você tem um Deus, que não é qualquer um, é o Deus do impossível, Ele vem em socorro das suas fraquezas, Ele está neste lugar, se você crê nisso, dá mais uma calorosa salva de palmas, para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus do impossível. Aleluia, 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 ale Aleluia! Aleluia!